O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na manhã dessa segunda-feira no córrego do Onça, no chacreamento Recanto das Flores, em Governador Valadares. A gente está vendo imagem ali, né? A vítima apresentava sinais de violência, né? Do que será? Do que se trata, né? Tem uma reportagem aqui da Alessandra Garcia Balança. O corpo é de uma mulher que tinha aproximadamente 30 anos. Ela estava com fortes marcas de violência, principalmente na cabeça e no pescoço. A vítima foi encontrada no córrego do Onça, em um ponto onde é feita a captação de água por caminhões pipa em uma área de chacreamento no bairro Recanto das Flores. As marcas de sangue começaram na beira dessa estrada sem saída, uma trilha aberta para a passagem de caminhões para o abastecimento. Um capacete foi encontrado na cena do crime. Chegou aqui no local, foi assonado o perito e foi encontrada em marcas de violência, né? E de uma pessoa que ainda não foi identificada, né? A princípio aí, houve a situação aqui no local e o corpo foi lançado aqui próximo à beira do córrego do Onça. Ela estava com marcas, né? Alguns hematomas na cabeça, um corte, né? Possivelmente aí feito por faca, né? No pescoço e um ferimento também na região do tórax. A polícia acredita que esse assassinato tenha sido cometido aqui, bem às margens do rio. Isso porque há muitos vestígios de sangue junto ao mato amassado. Ainda não se sabe o que teria motivado esse crime. Está sendo averiguado sobre a situação, não sabemos ainda se ela tem envolvimento, né? Com algum tipo de gangue, não sabemos ainda se é passional. As informações estão sendo colhidas aí e levantadas. O corpo foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Um abraço para o Cabo Pablo, que estava na ocorrência aí. Um grande amigo nosso, excelente guitarrista. Até o fechamento dessa reportagem, a identificação da vítima ainda não havia sido confirmada, né, equipe? A nossa produção fica em contato lá, mas enquanto chega alguém da família também, né? E às vezes a identificação precisa se dar até por questões de DNA, né? Ainda tem esse detalhe, né? É.